Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar aqui com vocês a minha felicidade que é de estar vendo o meu pé de guabiju florindo Guabiju é da família das mitáceas é uma frutífera nativa da Mata Atlântica o guabiju, também como a jabuticaba, demora de 10 a 12 anos para começar a frutificar tem um crescimento lento e a demora para ela começar a produzir os frutos é acima de 10 anos então pessoal, a minha surpresa é que esse pé de guabiju, que está aqui no vaso só tem 3 anos que eu plantei aqui no vaso e quando eu plantei no vaso ela era uma mudinha pequenininha de 60 centímetros mais ou menos era uma planta de semente, crente, de que ela ia demorar a produzir porque só tem 3 anos que está comigo vamos supor que ela tem 4 anos no total então eu estava crente que demoraria mais uns 6 anos para ver o fruto dessa planta o guabiju é conhecido como mirtilho brasileiro dizem que é uma fruta muito saborosa, não sei, nunca provei e aí da semana passada para cá eu reparei pessoal que ela entrou em produção como vocês vêem aqui os botões florais está vendo? há relatos que tem pé de guabiju e começou a frutificar com 8 anos de idade tempo recorde e então o meu pé de guabiju aqui bateu o récord então e fui ficando em 4 anos olha só que legal né pessoal cheio de botão florais, não sei se vocês conseguem ver porque os botãozinhos são bem pequenininhos olha só então essa aqui é a minha felicidade o meu pé de guabiju já começou a produzir e eu estou compartilhando aqui com vocês essa maravilha agora eu vou mostrar uma florzinha ali que já abriu para vocês verem como que é a flor do guabiju vamos lá? olha só, cheio de botãozinhos olha só pessoal muita sorte eu não ter feito a poda nessa planta porque se eu tivesse feito a poda ela não estaria produzindo porque os botões florais dão na ponta olha aqui a florzinha, a primeira flor que abriu aqui no pé do guabiju vou puxar aqui olha só pessoal, que coisa linda lindo né a primeira flor de guabiju aberta aqui no pé de guabiju tempo recorde porque o pé de guabiju demora mais de 10 anos para produzir ok pessoal vou começar agora e vamos lá e vamos lá eu vou assistir